Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e seguinte galera, estamos de volta aqui no mostrolato de PS2 E vamos dar continuidade a nossa série aqui no PS 2019, beleza? Com o Samuzovic E vamos lá, mano, estamos aqui de volta ao Borussia Dortmund Sou o máximo goleador, mano, sou artilheiro, agora eu vou ver Eu sou artilheiro da Bundesliga, atualmente na décima primeira rodada, beleza? Bom, por enquanto, décima primeira rodada, Samuzovic está indo muito bem, beleza? E vamos lá, cara, eu vou fazer Vogue, hoje também temos Champions League, se eu não me engano, né? Temos mesmo, é o próximo jogo, porém, estou muito fatigado, cara, não sei se vai rolar não, né? E também temos aí o jogo contra a Holanda, a fase de grupos da Euro 2016, um jogo muito importante, né? A gente está precisando abrir uma vitória logo, nós temos três empates em três jogos Então faltam três jogos aí, né? Estamos ali em terceiro lugar, mas estamos com três pontos, né? O segundo lugar também está com três pontos e o primeiro está com quatro pontos, que eu não lembro quem é Vai ser o país de galho, se eu não me engano, depois eu vejo lá Então está todo mundo grudadinho, a questão é a gente ganhar mesmo e sair de boa E também temos o jogo pela DFB Pokal, né? Um jogo importante contra o Leipzig, mata-mata, partida única Vamos ver no que vai dar isso daí, cara Vamos resolver primeiro a questão aqui do Wolfsburg pela Bundesliga, né? Já que a gente está precisando muito aí de pontos aqui também, beleza? Vamos lá então, partiu Jogou contra o Wolfsburg Não sei se a gente vai voltar ao Signal Dona Park Porque ultimamente nós temos jogado em um estádio aleatório, né? Não é aleatório, mas um estádio específico lá Não tem nome, é um estádio server Aí, mas não é o Signal Dona Park, né? Muito doido, a gente mudou, cara A gente mudou o estádio de uma hora pra outra, sem aviso breve Sem nada, tá ligado? Simplesmente mudou É a primeira vez que eu vejo acontecer isso na história do Monstrolato Em todos os momentos que eu joguei Master League também, nunca aconteceu isso comigo, velho Bom, vamos ver, né, cara? Vou ter bugado o jogo Olha só o passo pro Stefaniki Mas já está Estefaniac, né, na verdade Impedido, mano Ah, mano, não acredito Ele erra de qualquer jeito, então Acredito sim Mas um instantezinho só, cara Na hora que eu apertei o triângulo, ele não estava impedido Mas na hora que o Samuzovic tocou a bola Aí realmente estava impedido Mas ele erra de qualquer jeito, então Nem me lamento muito Nossa, que jogada aqui Passe, mano, pro Roy Spalmou o goleiro Nossa, que jogada, mano Que elásticozinho, hein Não é elástico, né É passada de um pé pro outro, mas A gente fala elástico Que é pela velocidade Passe do Roy Pro Samuzovic Bateu bem, mano Bateu firme Porém passou perto, mas não entrou, hein Olha o Roy E o centroavante de cabeça Boateng Boa jogada do Roy, mano Caraca Os caras estão jogando como se fosse a máquina do lado do adversário, né Isso é bom, mano Isso é bom Olha os caras chegando A zaga abriu as pernas, mano Só acho que o cara não quis finalizar, mano Foi tão fácil que o cara abriu mão de chutar Olha o passo pro Boateng ali no meio da área Achou quem Bateu pro gol Foi pênalti O cara travou, mas não travou a bola Travou só o corpinho E o juiz apita Pênalti para o Borussia Dortmund Olha só E ó o Roy na cobrança, hein, galera Marco o Roy na cobrança Vai bater pro gol Pode tomar trava, mas entrou E tá lá dentro, mano Foi o Gux Eu tô fugindo pro Roy Vamos, velho Um a zero O Borussia Dortmund em cima do Wolfsburg Gol de pênalti Bateu muito bem o Mario Guts A bola pegou embaixo da trave Me deu um susto, mano Mas entrou E tá aí O mentor O Mario Guts 1 a 0 1 a 0 O jogada, mano Que tabelinha vai bater pro gol, mano Caraca, o Borussia tá jogando muito, velho Não se pode falar muita coisa, não Que sempre no primeiro jogo é assim Realmente sempre joga bem Mas aí depois, filho Começa, né A tordo lá no empate Mas não deixa de jogar bem Mas vamos lá Não vou continuar acreditando Porque É isso que o time precisa, né Já vem Marco Roy Bateu pro gol Segredores Palmas já tava ali Boa jogada Aí o Samozovic vai bater pro gol na trave Samozovic tentou ali, mano Ampliar Esse placar aí Que tava 1 a 0 Mas vai sair agora, mano Porque 1 a 0 não é resultado Mas jogou bem Jogou bem, garoto Caraca, plantar na trave, mano Ia sair bem Se eu tivesse esse gol Mas tá bom, mano O time jogou muito É isso que a gente precisa mesmo A gente precisa de posse de bola Dribble Porque se o time conseguir jogar individualmente também Isso já vai ajudar pra caraca, né Com o título É isso aí, mano 1 a 0 Foi gol de pênalti, mas Era pra ser muito mais do que isso Então tá aí Terminou a partida Realmente ficou no 1 a 0 Gol de 45 de pênalti A batida do Mario Gutz Samozovic ainda foi o melhor jogador Tirando 6,5 Mas não é uma nota que garante Que vai ficar no próximo jogo E evolução, mano Samozovic ali com o ataque Que foi pra 81 A resistência não O equilíbrio foi pra 88, né A aceleração que pegou pra 81 A habilidade de prisão de Dribble pra 77 Salto de cabeça ali Que foi pra 80 E o que eu disse, mano? Não era uma nota que garantisse Que a gente ia ficar como estolar No próximo jogo, né Falei Aí finalmente voltamos Signagem na parque, cara O que tava acontecendo Que a gente tava jogando Em outro estádio, mano? Bom, vamos lá então Partiu o jogo contra o Shakhtar Nets Nós estamos em quarta ali na Bundesliga, né? Tá todo mundo grudadinho ali, cara Ninguém sai de ninguém E aí galera, então quando eu entrar Eu volto, beleza? Então vamos E galera, o Shakhtar Nets Acaba de abrir o placar aí com O Tyson, mano O Tyson passou lisinho aí Perante a zaga E fez o que quis, mano 1x0 E tá lá, mano Empate com o Marco Reus Ainda no primeiro tempo A bela jogada do Lukasz Pritschek Correu até o fundo ali do campo Agachou Com o pé esquerdo ainda O passe pro Marco Reus Um cruzamento, né? Um belo cruzamento Borussia empata, mano 1x1 Entrei no lugar do Pulisic Aí como meio ofensivo Para esse segundo tempo aí Contra o Shakhtar Nets Que faz grupos Terceira rodada Depois a gente vai ter que Dar uma olhada lá Como é que tá A tabela, né? Essa fase de grupos aí A gente sabia Como é que tá isso daí, mano Vamos lá Um belo passo Hum, ia passar de primeiro Se o cara não estivesse na frente Samuzovic Baixando ali mesmo Pra virada Quase Boa, boa, boa E agora Samuzovic Tá rápido, hein? Garoto Mas essa vez não pode ser Sobrou pro Boateng Bate pro gol Bate pro gol Se for matem eu Nossa Samuzovic foi tentou Bate pro gol Mas foi travado na hora, mano Que isso, hein, time Boa, jogada do Ross Passou liso Vai cruzar Boa, sobrou Caraca Como se Samuzovic Tinha disperso Essa bola Foi isolada Tem mais Boa, boa, time Isso aí Vamos fuzilar, mano Já vem o chute de vôleio Defesaça do goleiro, mano E só da Borussia, mano Da rua agora Da meia lua Já vem o Samuzovic, hein? Tendo fazer gol de cabeça Daí deixar o dele Da virada Mas é gol contra Mas não deixa de ser Da virada, mano E com a participação Do Samuzovic Que atrapalhou o zagueiro E obrigou a jogar Pra dentro do gol, mano Mas pôr ele com a testa Jogou Pra um lado E a bola Tô pro outro Olha só Atrapalhado Do Samuzovic Ali, mano Ajudou Foi muito fundamental Aí Pro gol da virada E tal aí, mano Borussia 2x1 Uma virada Espetacular Vejam os caras Chegando de novo Boa zaga O último Milésimo ali Conseguiu Botar o pé na frente Ali, ó Tirou com a mão, mano O juiz nem viu O juiz nem viu, cara O Samuzovic Passou ali Entre os três Todo goleiro Dei mão ali, cara Se eu batesse pro gol Era gol Porque eu cortei, cara Pra que eu fiz isso, cara Esse é um golaço Boa Passou pro Boateng Faz Faz que é tu, garoto Primeira assistência Depois de dois anos, mano Quase dois anos O Samuzovic fez uma assistência E aí, mano Pro Boateng Não fez o gol Mas compensou Com essa assistência Aí, né, cara E tá aí 3x1 E o Borussia tá jogando É brincadeira E o Borussia tá jogando É brincadeira Valeu, Royce, pelo passo Abriu pro Boateng Tá aí, mano 3x1 Boa Beleza Agora vamos voltar E agora a nossa única opção É vencer Pra gente estar passando A Holanda de uma vez Vou mostrar pra vocês Como é que tá aqui Cara, eu achei que a Holanda Tava com 4 pontos também A gente nem tá empatado Com o Galles Mas ok, ok, mano A nossa chance é agora De dar uma travada Na Holanda aí E vamos ver, mano Se a Holanda vai conseguir Parar o Galles Pra gente estar Passando eles, mano Espero que sim Espero que sim Vamos lá Passamos o vídeo Agora eu conto com ele Pra fazer uma boa partida E com o time também, né Vamos lá E aí, mano Siga o Nodinopark de novo, hein Ok Só a vitória interessa, mano Se não que a gente seja eliminado Se a gente não vencer Mas Só a vitória interessa Vamos aos inos Das eleições Hoje vamos ver Um partido De um equipe Que necessita Imperiosamente A vitória Só o vale Para clasificarse Empieza o partido E desde todos os pontos Do estadio Surce uma nube De frases Esperemos que o partido Este é a altura De a expectação Que a levantado Onde está O que é isso? O que é isso? E tá aí Segura o garoto Segura o garoto que eu quero ver 1x0 Vamos Croácia Nossa, que engolazo Tirou lindo do Van der Sar Dois jogadores clássicos ali me fechando Van der Sar e Stan Ele mesmo Stan Dois jogadores clássicos ali na seleção da Holanda Dois belos defensores E tá aí 1x0 Só cruzamento Peresic Abaçava o comando do Zucic Muito pro alto Cuidado pela pelota Agora o Samuzovic Tocou na frente Assistência E é dele É dele É dele É dele Kalinic Primeiro gol e primeira assistência Do Samuzovic Em um jogo só Pela seleção O moleque tá comandando Ele tá inspirado demais Ele quer jogo, mano Ele quer jogo E tá aí Dois a zero Dois gols Que saíram do pé Do Samuzovic Nossa, que passe Pelo alto Pro Samuzovic Tirou bem do zagueiro De novo Toque pro Kalinic Novamente Mas foi muito atrás Agora o passe foi ruim Mas já tem mais Samuzovic A batida ali mesmo Pro gol Meu Deus do céu Termina o jogo, Luiz Senão vai dar ruim Pros cara Que isso Que isso Caraca, mano Dois gols, mano Com a bola travada ali Os caras me travaram Que sairia melhor Que um chute normal Caraca Que golaço Pega Galera O garoto tá inspirado 3 a 0 Em cima da Holanda Olha só o passe Lá embaixo De novo Outra assistência Caraca, mano Quase Double De assistência Esse gol Kalinic novamente Bela aparição Mas a penalização Nem foi Tão boa, né Já vem Samuzovic Que era um gol de cabeça Pra cabecear Mas o De Jong Apareceu antes Já vem o passe de cabeça Pasta a zaga Mas ainda da Croácia Aktet Nós estamos ao vídeo Voltando para marcar o stun Não deu muito certo Cabeceio Nossa, que golaço Ah, tinha que ser outro jogador clássico Johan Cruyff Belo cabeceio, mano Capitão da seleção aí Tentei parar o stun ali Mas não deu, mano Não foi suficiente Que ele carrinho Acabou fazendo cruzamento Mano, que belo jogo, hein 3 a 1 O Samuzovic é pênalti Caraca, que partida Vai fazendo o Samuzovic, cara Olha só Fez uma jogada O stun veio De herói a vilão Fez uma assistência Agora fez o pênalti Vai bater pro gol Versalhe Cuidado lá dentro 4 a 1 E é gol da Croácia Uma vitória que a gente precisava Apenas 1 a 0 Não era o suficiente Tá aí Samuzovic, mano Que participação No jogo Perdei mesmo Uma assistência Dois gols Um pênalti sofrido Que resultou no gol do 4 a 1 No gol do Versalhe Meu Deus do céu Eu acho que foi a melhor Atuação do Samuzovic Na carreira dele Simplesmente Em questão de ser decisivo também Porque ele tá precisando Muito resultado contra a Holanda Né Mano, teve uma ótima participação Cara Samuzovic com certeza O melhor jogador jovem Da atualidade Tá aí 4 a 1 Que resultado É aquela Aquela Bela história Siga nós na parque É a casa do garoto Tá aí, mano 8 e meio Caraca Foi a maior nota até agora Porém Não foi a primeira vez Que eu já tirei ela Mas foi a maior nota até agora 8 e meio Mas é Vou começar agora DFB Pouca Que é a Copa da Alemanha Né Jogo único, mano Então Temos que ficar esperto Nesse jogo aí, mano Vamos lá Somos titular Com a setinha vermelha Muito bom, cara Aquela questão do Que me contaram Foi o Valdeir Ramos Inclusive, salve pra ele Não sei se ele vai estar vendo Esse vídeo agora É um inscrito antigo Do canal aí Mas ele que me deu Essa dica de Botar condição física No máximo E a setinha nunca Fica pra baixo Por isso que eu tô Muito bem nesse Mostrolato Tô sendo o melhor jogador De quase todas as partidas Que se eu jogar bem Justamente pelo ápice Da setinha vermelha Entre outras setinhas Que são boas também Contra a amarela E a verde Quase nunca fico Com a setinha Azul Muito menos a roxa Que acho que eu nunca fiquei Vamos lá pro lado Essa introdução aqui Signador na parte Vamos jogar em casa Vamos lá Na copa É claro que é um time Já é como mandante Mas não tem casa Em fora Parece que o signador na parte Já programado mesmo Pra jogar aqui Na popa Olha só o passar Pra mim Se passa Agora pro Boateng O goleiro afasta Os primeiros ataques Estão sendo quase Superfetivo Olha o cruzamento Vai chegando O Leipzig Com o time Werner Só o primeiro Cabeceio Vamos ouvir Já abriu A bater de esquerda Nossa O goleiro Como que ele girou isso Olha só É tirado com o sovaco Foi mesmo? Caraca Vamos ouvir Pra um desembate Bem de esquerda Mas tá aí, mano Que jogada, hein? Tiveu no ombro ali No sovaco Do jogador Olha o passe Pro Poulsen Dinamarquês aí Que brilhou na Copa do Mundo Esse cara parece Tá com o Sané, né? Não ficava usando ele na Copa Parece que o Sané Já vem estar, hein? Estanteio Não chega Timo Werner de novo Olha o chute Meu Deus Nem narrar isso, mano Não tava acreditando Olha só De primeira Hakimi Olha o Boateng Passa do Samuzovic A bola sobrada, mano Essa rebola sobrada Como o Samuzovic não tá ali Você sabe que dá merda Olha só Roubaram o Samuzovic Estava esperto o garoto E tava lá dentro Até travou Tava muito esperto De primeirinha mesmo Meio de biquinho De chuteira Com o pé esquerdo Não sei se foi com o pé esquerdo não Mas Pareceu, hein? E tá lá dentro, mano É ele mesmo O Lico Pelo esquerda mesmo Toque sutil, mano Olha só Tava esperto o garoto Me beada ali da zaga, mano Igual lá, assim, hein? 1x0 Agora tá inspirado hoje, hein? Direto, subjetivo no centro Olha os caras chegando Tirou muito bem o zagueiro, mano Em cima da linha O cabeceiro do pulso, hein? O lateral esquerdo Tava muito esperto ali Pra tirar, mano Essa bola bate no travessão O que é isso? Lá vem mais eles Samuzovic, afasta O bicho é contra-ataque agora Os caras chegando de cabeça, cara Timberna é terceiro cabeceio dele O cara sempre ganha no alto, né? Era a última jogada do jogo Mas tô lá atrás, cara Como assim? Ele tá ali pra cabecear Mas não deu certo Vai acabar a partida Ótima partida do Borussia Estamos classificados para as quartas de final Queria eu, né? Partida ótima, mano O Borussia O Borussia jogou muito bem, mano Muito bem mesmo Só manter quem quer conseguir ganhar tudo Essa temporada 10x0 Então pra fechar o vídeo Vamos fazer o River Derby, né? Que é mais conhecido aí Como o clássico Entre o Borussia E Schalke 04 Fora de casa 6 vitórias consecutivas, cara Que é isso? Fazia tempo que eu não via isso, hein, cara Um rumo estrelato Bom, vamos lá então Partiu Depois a gente vai ter um bloquinho Pra descansar aqui E no próximo vídeo Vamos enfrentar o Hertha Berlin De novo o Shakira do Nex Só que lá na casa deles, né? Aqui Hoffenheim Hannover E fases de grupos Da Champions League Primeiro Pelo último jogo Eu esqueci de mostrar pra vocês Como a nossa situação aqui, né? Estamos em segundo lugar Com 6 pontos E a Roma tá em primeiro ali, mano E é quase impossível a gente cair Já que o Shakira do Nex Só com um pontinho ali, né? E o próximo jogo É quase impossível Da Roma perder pro Braga Então eles vão continuar Na mesma coisa, né? Então o empate com o Shakira Já deixa a gente ali Meio que classificado E aí, galera Vamos lá então River Derby Aqui Na Bundesliga Ok? Vamos lá então, mano Dizem que é o maior clássico Da Alemanha, né? Bom Historicamente falando Realmente pode ser Na atualidade Todo mundo sabe Que é o Baia E Borussia Dortmund Lá vem o Policídio Jogando com ponta hoje Bateu pro gol Dificultou pro goleiro Batindo na trave, mano Quase ferrou ele mesmo Aí Samuzovic abriu Bateu pro gol Desviado no meio do caminho É escanteio Vou falar atrás Por quê, meu filho? Não vem quem chega Samuzovic abriu de novo Bateu O cara ficou na frente Ai meu Deus Gramei Os caras chegando Concentro avante Burgstahler Meu Deus Tira Boa goleiro Que save Era gol, claro, mano A gente tem goleiro, né, mano? Samuzovic da Limana Riscou Bateu pro gol Samuzovic O Policídio Só se fez livre Quando chutei Aí não adiantava Os caras chegando O goleiro Deixou passar Bela Bela jogada Passou do Naldo É só fazer Samuzovic Bateu errado de novo, cara Não tá muito bem Hoje Bateu pro gol Samuzovic Pelo passo pro Boateng Olha Caraca, mano Que jogada Do Samuzovic Olha só, mano Passa Entre três zagueiros, cara E se vai Se vai, cara Ia ser um baita De um gol Boa, Policídio Abriu Mas o Naldo Chegou Ué Quem que foi? Boateng Roubou a minha bola Ali, cara Tá bom Foi ele que ganhou Ele mereceu Essa chance aí Mas Rodou os gols Já, mano Boateng Assim como eu Errei dois também Acho que eu vou sair Acho que eu vou sair já Porque eu tô com um cansaço Muito alto, né Tô com a barrinha vermelha Mas não saí Saiu o Guts Pode crer que a próxima substituição Vai ser minha 100% Tá aí, galera Como eu já havia dito Barrinha vermelha Substituição Acho que vai ficar no 0x0 Menos de clássico Tá aí, galera Ficou no 0x0 mesmo E eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like favorito Que é bastante importante Se você não é inscrito no canal, galera Deixe sua inscrição aí Porque o conteúdo é só esse aqui Então Se você gostou, mano Aqui é o lugar certo Beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Até amanhã Com mais vídeos aqui no canal E quero dar las gracias a Maldini Con el que me lo he pasado De nuevo fenomenal